E o triunfo continua, mais uma grande vitória do presidente Donald Trump. Para o desespero da esquerda brasileira, da esquerda americana e da esquerda de todo mundo, o presidente Donald Trump teve mais uma grande vitória essa semana. Meu nome é Fábio e vamos falar exatamente isso, do que aconteceu nos Estados Unidos, que está deixando o Lula de cabelo em pé, que está fazendo o Lula daqui a pouco até raspar a barba de tanto medo que ele tem. Imagina você se o Lula já está cagando de medo do Milley. Imagina agora com o presidente Donald Trump cada vez mais próximo de uma grande vitória. Galera, compartilhe esse vídeo com seus amigos, dá o joinha, joga no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Vá no comentário e diz para mim, você gosta do presidente Donald Trump? Se você gosta dele, bota um coraçãozinho, bota um coração ali embaixo. Todos vocês que gostam do presidente Donald Trump, coloquem um coração ali, porque nós vamos falar sobre isso sem muito lero-lero. Vamos direto ao assunto, eu quero mostrar para você esse vídeo do DeSantis. O DeSantis, como você sabe, ele é muito bom também, e ele desistiu das eleições aqui nos Estados Unidos, e não somente desistiu, mas ele disse que vai apoiar o presidente Donald Trump. Vamos lá. Aqui ele fala rapidinho que ele é da Flórida, ele é o governador da Flórida, ele serviu no exército americano no Iraque, ele foi do Navy Seals, então ele é um dos grandes conservadores que nós temos hoje nos Estados Unidos. E por isso me lembro a porquê eu quis me candidatar para presidente dos Estados Unidos. Agora é o momento da escolha, nós poderemos escolher uma invasão que está acontecendo nos Estados Unidos pela fronteira, ou nós podemos escolher para parar com essa invasão. Nós podemos escolher mais rombo do governo, porque o governo Bari está causando um rombo, ou nós podemos escolher alguém que venha cortar esses gastos absurdos do governo. Nós podemos escolher a doutrinação política, ou nós podemos escolher a educação clássica. Nós podemos escolher a doutrinação, da esquerda que está sendo feita, ou educação. Quer dizer, está dizendo que isso aqui é um sintoma, né? Basicamente o sintoma do problema, você tem a direita ou a esquerda, você pode escolher a esquerda e continuar como está, com a doutrinação, com gastos absurdos, com a invasão da fronteira do sul, ou você muda e escolhe a direita, e você escolhe para fechar as fronteiras, você escolhe para parar os gastos, e você escolhe para parar com essa doutrinação de esquerda. Nós começamos essa campanha para trazer de volta, em outras palavras, fazer os Estados Unidos great again, é fechar as fronteiras e fazer aquilo que é certo. Os Estados Unidos não podem continuar a ser um país como é, se continuar sendo invadido pelas fronteiras. As elites políticas que facilitam essas coisas não se importam com o povo. Eles não trabalham para você, eles trabalham para eles mesmos. E na nossa, a gente fica pagando para essa agenda deles para destruir o nosso próprio povo. Não é o cidadão que tem que servir o político, mas é o político que tem que servir ao cidadão. Falar é barato, mas as ações falam mais alto do que as palavras. Para a gente reverter a destruição desse país, nós precisamos de líderes fortes. Aí ele fala que ele tem sido um líder que tem lutado exatamente para isso. Casey, Casey é a esposa dele. Então ele está falando, esses oitros meses, nós passamos viajando para os Estados Unidos inteiro. para falar sobre esperança, que os Estados Unidos voltaria a ser o que era, mostrando tudo o que está errado nos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos podem voltar a ter sucesso novamente como uma nação. Ninguém trabalhou mais forte. Nós fizemos com todo o coração, deixamos tudo no campo. Se tivesse qualquer coisa que eu poderia fazer para aumentar, para ter uma chance de ser o candidato, eu teria feito. Eu não posso mais pedir para os voluntários continuarem a lutando, gastando dinheiro, dando doações, se nós não tivermos uma, em outras palavras, uma chance real de se tornar o candidato à presidência. Então, eu hoje estou suspendendo a minha campanha. Eu tenho orgulho de ter colocado 100%. E não vou parar agora. E não vou parar agora. E tudo indica que os republicanos querem, mais uma vez, apoiar o presidente Donald Trump. Ainda que os democratas estão atacando, usando o lawfare, ou seja, usando a justiça, para tentar tirar o presidente do jogo. Todos esses ataques. E assim mesmo, os republicanos continuam apoiando o presidente Donald Trump. Eu já tive muitas discordâncias com o presidente Donald Trump, com a questão da pandemia, com a questão de ele ter escolhido o doutor Fauci, etc. Mas o Trump é superior ao Joe Biden. Isso é claro. Ele é muito superior ao Biden, e isso é claro. Eu fiz um pledge para apoiar os republicanos. E vou honrar. Então, o presidente Donald Trump, ele tem o meu apoio, porque não posso voltar a apoiar aqueles republicanos, ou seja, aqueles republicanos de direita limpinha, como a Nick Haley, etc. e tal. Então, esse dia de botar os Estados Unidos por último, termina agora. Nós tivemos várias pessoas que estavam nos apoiando junto conosco, tiveram coragem de ir para a Iowa no meio de uma tempestade de neve. Finalmente, eu quero agradecer a minha família, a minha esposa e meus filhos. Blá, 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 blá. Então, vamos lá. Então, todos nós já sabíamos, se você quer entender da política americana, segue o meu canal, que quase sempre a gente tem algum vídeo importante sobre a política americana. E eu vou tentar fazer, por exemplo, nós temos o nosso vídeo 6 da manhã, não sei se você assistiu. Eu vou tentar colocar um vídeo, talvez... Talvez um vídeo às 8 ou 9 da manhã, sempre sobre a política americana. Todos os dias, porque já está pegando fogo. E se você quiser aprender sobre a política americana, siga o nosso canal que você vai aprender. Eu vou fazer uma playlist só de vídeos sobre a política americana, tá? Então, basicamente, nós já sabíamos. Se você segue meu canal, você sabe que o Trump será o candidato. Isso aí não tem dúvida. Ele vai ganhar nas primárias. Não existe competição. Não existe nada. Ele está muito à frente de qualquer pessoa. Existem alguns brasileiros que não entendem muito da política, dizendo que o Odissantes tinha chance. Nunca teve chance. Nunca terá chance. Se o presidente Donald Trump está ali, a maioria é com o Trump. Agora, você tem uma coisa aqui que muitas pessoas no Brasil, eles não entendem. Você via na primária o Odissantes atacando o Trump, o Trump atacando o Odissantes, discordando, brigando. Mas isso é a primária nos Estados Unidos. Sempre foram assim. Eles sempre brigam, brigam, brigam. Mas o presidente Donald Trump pode pegar o Odissantes como seu vice. Pode. Não acredito que isso vai acontecer. Na minha opinião, o vice do presidente Donald Trump ou será a Nikki Haley ou o Tim Scott. Por quê? Porque, na minha opinião, o vice tem que ser estratégico. Lá atrás, eu dizia que, por exemplo, o presidente Bolsonaro não escolheu um vice estratégico. O Braga Neto, que é uma boa pessoa, não é um vice estratégico. Como assim, Fábio? O vice estratégico é o vice que vai fazer com que você ganhe votos por ele. O Lula, ele pegou um vice estratégico. O Lula é um comunista. E o Lula levou alguém de direita limpinha, de esquerda limpinha, alguém do centrão. Então, aquele pessoal de direita limpinha, esquerda limpinha, gosta do Alckmin. O presidente Bolsonaro escolheu um candidato que ninguém vai votar nele, no Trump, no Bolsonaro, por causa do Braga Neto, entendeu? Então, o Bolsonaro, ele não teve um vice estratégico. Ele teve um vice como foi o vice passado. Não lhe deu nenhum voto. O presidente Donald Trump, a mesma coisa. O vice que ele tinha, que era o Mike Pence, não trazia nenhum outro tipo de voto. Agora, a Nikki Haley é uma mulher, ela é uma mulher mais moderada, ou seja, ela sendo a mulher, e você sabe que eu falei pra você que os Estados Unidos, o Trump perdeu as eleições por causa da manipulação feita em cima das mulheres. Ele trazendo uma mulher como vice, ele acaba com essa palhaçada deles tentarem criar narrativas contra o presidente Donald Trump. Ou o Tim Scott, tanto a Nikki Haley é muito boa candidata para vice, e o Tim Scott. O Tim Scott, ele é um homem negro, e você sabe que nos Estados Unidos, você tem os negros que votam em peso para os democratas. Tendo um homem negro como o seu vice, ele terá mais condições de trazer os votos dos negros e também dos independentes. Então, eu acho que o de Santos é sensacional, mas o de Santos não traria mais voto para o Trump. já a Nikki Haley e o Tim Scott, eu acho que faria isso. Então, eu acho que é isso mais ou menos que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Ainda é cedo para a gente falar quem é que vai ganhar, etc e tal, mas está acontecendo. Por exemplo, eu estava vendo esse vídeo aqui. ...que agora a gente faz presidente. Espera aí, espera aí, espera aí. Em parte com você, pelo seguinte, o Supremo adoraria fazer um presidente, assumir essa possibilidade do nosso tempo, tanto poder que agora a gente faz presidente. que esses canalhas são capazes disso. Mas, do mesmo jeito que eles votaram contra a Nikki Haley, numa hora decisiva, eu acho que lá dentro do Supremo, fora o canalha maior, que é o ministro negro. O Clarence Thomas. O Clarence Thomas. O Clarence Thomas. O Clarence Thomas e o Alito. São dois que são, mas o Clarence Thomas eu acho que é... Pessoal, aqui você vê esse pessoal brasileiro, os analistas brasileiros da grande mídia, aqueles analistas que entendem de tudo, são esferas, falando que a Suprema Corte dos Estados Unidos irá bloquear o presidente Donald Trump, simplesmente irá bloquear. Isso aqui são analistas com grandes diplomas, adorados pela grande mídia. E aqui sou eu, um youtuber, um youtuber, que a gente faz vídeo aqui. Vamos ver quem está certo. Vamos ver quem está certo. Ele está dizendo que a Suprema Corte brasileira vai bloquear o presidente Donald Trump, a Suprema Corte americana vai bloquear o presidente Donald Trump e vai estar fora da eleição. Eu digo para você que é mais provável o presidente Donald Trump, ele ser aprovado por 9 a 0, do que ele ser barrado nessa eleição. Estamos falando da Suprema Corte. Então, ele nem sabe o nome dos juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos e ele está dando opinião sobre isso, dizendo que os juízes da Suprema Corte irão bloquear o presidente Donald Trump. E é interessante o que ele fala, porque essa é os analistas brasileiros. Presta atenção, vamos voltar ali. Olha só o que ele está falando. Vamos lá. É difícil dizer qual é pior. Fora, ali tem uma turma, inclusive por pressão de outros juristas, que falam, pô, esse cara a ser presidente é o maior desastre na história do país. Tem que ter uma consciência ali que eu acho que não vai deixar. Mas eu acho que o Supremo vai ser obrigado, apesar do que o Caio disse, a encarar isso. Então, eu também, o Supremo vai ter que deliberar, mas então eu não entendi a sua opinião. O Supremo não derruba o Supremo. Não derruba o Trump porque eles são republicanos. O Supremo vai derrubar, embora seja republicano, o Supremo vai derrubar. Vai derrubar, torço. Porque eu disse que tem os dois canalhas, mas tem talvez uma consciência ali. De que o que ele está fazendo é errado. Então, o cloro é errado. Porque isso vai ser uma demonstração de que prevaleceu o correto e não a tendência partidária. Então, o cloro é errado. Porque isso vai ser uma demonstração de que prevaleceu o correto e não a tendência partidária. É o sistema de justiça, que não existe. Já não se fala mais em justiça, fala em sistema legal. Não tem justiça mais. É verdade. Você vê o absurdo. Então, vamos lá. Vamos ver quem vai acertar. Se vai ser os espertos brasileiros, que entendem de tudo, que estão nas grandes mídias, ou se é simplesmente o youtuber que está aqui. De acordo com eles, o Alito e o Thomas são os malvadões. Cara, o Alito e o Thomas estão na Suprema Corte há anos. E eles são tão idiotas, porque o problema é que eles falam. São os idiotas que falam de uma forma que eles sabem o que estão dizendo. Então, esses idiotas, eles falam de uma forma, não que o Alito é ruim, que o Thomas é ruim. O imbecil nem deve saber que três dos juízes que ali estão foram escolhidos pelo presidente Donald Trump. Que não é o Alito e nem o Thomas. Então, para você ter uma ideia, os três escolhidos pelo presidente Donald Trump, não porque os escolheu, mas é óbvio que eles darão a vitória ao presidente Donald Trump. Fábio, por que você tem tanta certeza que eles darão a vitória ao Trump? Porque eles não podem condenar uma pessoa sem que essa pessoa tenha sido julgada. O Trump nunca foi julgado. Eles estão querendo deixá-lo inelegível, porque eles disseram que ele fez parte de algo que ele nem julgado a isso foi. A única maneira da gente poder estar debatendo essa situação é se o Trump já tivesse sido julgado, o que não foi. Então, certamente, vamos ver quem vai acertar, né? Vamos ver quem vai acertar isso aí. Eu digo que a Suprema Corte vai deixar o presidente Donald Trump elegível, e os espertos aí da grande mídia brasileira dizem que vai deixar o presidente inelegível, tá bom? Então é isso aí, galera. Deus abençoe vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Coisas boas aconteçam na sua vida. Grande vitória aqui nos Estados Unidos. Agora o de Santos vai apoiar o Trump. O Trump que a gente sabe que já ganhou de qualquer forma. Nas primárias o negócio agora é pra ir pra política e ganhar no tudo. Deus abençoe a todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça que agora as nossas lives das 15 horas é transmitida no nosso canal pequeno, que eu vou colocar aqui no comentário. O primeiro comentário vai ser o link da nossa live das 15 horas. Deus abençoe a todos.